Fala turminha, tudo bom com vocês? Aqui é o tio Lucas da Música mais uma vez. Hoje nós iremos continuar nossa aula e aprender pulsação, beleza? A pulsação é o que, galerinha? Ela é da música, tá? A pulsação faz parte da música, ela dita a música. Vamos pensar sobre o nosso coração, tá bom? Se vocês colocarem a mãozinha de vocês no coração, vocês irão sentir a pulsação. Beleza? Essa é a pulsação, galerinha. Para hoje nós iremos utilizar o nosso famoso tambor, tá? E as nossas baquetas, beleza? A gente fala disso mais tarde. Galerinha, a pulsação, como eu disse, ela regra a música inteira, tá bom? Temos ela fraca, média e forte. Vamos imaginar que o nosso coração... Vamos imaginar que a gente está caminhando, tá bom? Como é que seria feito isso na pulsação fraca? O coração estaria... Entenderam? Agora nós iremos aumentar um pouquinho a velocidade. A gente vai começar a dar um trotinho e correr um pouquinho a mais. Como é que vai ser feito isso? Vamos lá. Entenderam? Agora vamos imaginar que a gente está correndo muito, tá? Que a gente sai correndo, correndo, correndo. Que a gente se cansa. Como é que o nosso coração fica? Como é que fica a pulsação dele? Entenderam? Para a aula de hoje é o seguinte, galerinha. Vocês vão reproduzir aí e gravar um vídeo, tá? E mandar aqui para o tio. Vocês reproduzindo a pulsação fraca, a média e a forte. Galerinha, lembrando aqui que a gente pode utilizar... Eu utilizei colheres de ferro, de alumínio, tá bom? Vocês podem utilizar aí colher de pau, tá? Mas tudo com o auxílio dos papais, tá bom? E aqui pode ser um balde ou algo do tipo, tá? Peço para o papai auxiliar vocês, tá bom? E eu quero ver vocês fazendo, tá? Até mais!